Eu era sempre o primeiro repórter a perguntar nas entrevistas coletivas dos técnicos da seleção brasileira. Sempre era, não sei porquê, me escalavam. Lá o Rodrigo Paiva e tal. Não, primeiro a perguntar a Cícero Melo. E foi na época que ele não levou o Romário para a seleção. Levou uma vez, mas se aborreceu com o Romário, negócio do Uruguai lá, que o Romário fugiu da concentração. Aí você perguntou o seu bausense. Não, eu perguntava todas as vezes, era a mesma pergunta. Eu abria e perguntava. Ele nunca convocou mais o Romário. E assumiu que não levou o Romário para a Copa de 2002. Ele não levou. Levou o Ronaldo, mas não levou o Romário. O Romário era o artilheiro do Brasil. Era o jogador mais conhecido no Brasil, o mais famoso, a torcida queria o Romário. E ele não convocava. Então ele dava a lista, cadê o nome do Romário? Não estava. Aí eu perguntava, Filipão, por que o Romário não foi convocado? Aí ele dizia, eu não falo sobre não convocados. Só respondia isso. Aí pronto, já mudava, o outro companheiro já fazia. É segunda, terceira, todas exatamente iguais. Eu perguntava e ele dizia, não falo sobre não convocados. Um dia eu me irritei ali no hotel que ficava ali na Princesa Isabel. Era o Sheraton, agora mudou de nome. Tinha uma coletiva ali do Filipão. Pela sexta vez, eu fiz a pergunta e ele falou a mesma coisa. Nesse dia eu peguei o microfone e disse assim, enquanto ele não responder, enquanto você não responder, porque não sou eu que quero saber, eu apenas sou o Eva de ligação entre você e o torcedor. E eu ouço todo dia na rua o torcedor me perguntar, por que você não convoca o Romário? Quer saber o motivo. O dia que você der o motivo, eu não te pergunto nunca mais isso. Mas enquanto você não der, eu vou perguntar. E hoje eu não aceito essa resposta. Hoje, se você não responder o motivo, seja algo que você quiser dar, não tem mais entrevista, que eu não vou liberar o microfone. Aquilo causou uma polêmica, tudo ao vivo. causou uma polêmica, uma confusão. E a reação dele? Aí ele, aquela cara, o Felipão, o Rodrigo, dá um jeito, não sei o quê. Aí o Rodrigo, Cícero, olha só que dia lindo, sol, vamos acabar essa entrevista, libera o microfone para a gente ir todo mundo para a praia. Não teve, acabei dando o microfone para eu seguir a entrevista. Quando eu saí, saí do hotel, estava a torcida ali, que estava vendo nas televisões das lojas de eletrodomésticos, tinha uns 50, 100 torcedores na porta gritando, Cícero Melo, fora Felipão, fora Felipão, porque eu procurava uma coisa engraçada. desdobramento, Felipão brigou com a TV, não dava mais entrevista para o SPN, porque era muito criticado. Trajano, todos esses que eu citei, Márcio Guedes, Júlio Kifuri, Fernando Calazan, resolveu não falar mais com o SPN. Um dia tinha um jogo Brasil e Portugal, você deve lembrar, acho que você devia estar lá, que o Pelé e o Eusébio deram o pontapé inicial na véspera da Copa de 2020. De 2002. Ou foi em 2002, no início do ano, acho que foi em abril de 2002, e eu fui escalado para fazer o jogo. Eu falei para o Zé Trajano, Trajano, não me manda nessa viagem, não, porque o Felipão não fala comigo. A TV vai ser prejudicada. Ele não vai falar comigo, não vai... Então manda o treino. Não, não, é você que tem que ir. Você que é um repórter que cobre seleção brasileira, tem que ir. Aí fui. E o Rodrigo Paiva disse, Cícero, eu vou promover as pazes entre você, nessa viagem entre você e o Felipão, mas não tomou providência nenhuma. Aí eu estou, por incrível que pareça, estou na porta do hotel, na porta do... Estou dentro da recepção do hotel para subir o elevador para o meu quarto. Isso aonde? Isso em Portugal, em Lisboa. Eu fui, indo para a viagem. E o Felipão sempre andava com o Murtosa. Onde ele ia, o Murtosa, que era o auxílio dele, andava com ele. Por esse momento qualquer, eu, quando subi, parou no primeiro andar do restaurante, quem entra? Sozinho. Felipão. Não estava com o Murtosa e eu não tinha mais nenhum hóspede no hotel. Ficamos os dois sem falar uma palavra, sem olhar para a cara do elevador. Eu achei aquilo ridículo, né? Quando o saltó, chegou no andar dele para ele descer, eu falei, Felipão, posso falar contigo? Aí ele disse, o que você quer falar comigo? Eu disse, posso descer e falar contigo? Ele disse, é, pode. Falei, olha só, você não fala com o SPN, não fala comigo, eu estou aqui para trabalhar, eu vim aqui para fazer uma viagem de cara que a TV está pagando, eu preciso te entrevistar. Você vai falar comigo? Ele disse, não, porque vocês paulistas são contra técnico gaúcho. Aí eu cheguei a minha carteira de identidade, eu sou pelotense, eu digo, falei, não é que vocês paulistas? Não, eu sou gaúcho igual a você, de pelota. Aí ele disse, vocês sabiam o que falar, ou não sei o que e tal. Ele disse, é, mas vocês são viúvas do Romário, você toda a entrevista me perturba com a mesma pergunta, porque que eu não convoco o Romário. Aí, vocês são viúvas do Romário, eu disse, posso falar uma coisa? Pode falar para o Avrão? Pode. Eu falei assim, quer saber uma coisa? Eu falei, bom, eu quero que o Romário se F, eu só faço a minha pergunta, porque eu sou profissional e ouço todos os dias na rua, mas eu quero que ele se dane. Por mim, se você levar ou não levar, o problema é seu, e dele. Aí ele ficou sem saber o que falar, porque tudo que ele falava, eu contestava e mostrava. Mas você achava que era problema pessoal? Não era problema pessoal. Dele com o Romário? Era porque ele perdeu a confiança no Romário. O Romário, numa convocação, não sei se um amistoso ou algum Copa América, uma coisa no Uruguai, parece que o Romário fugiu da concentração, voltou fora do horário, era para voltar para todos os jogadores meia-noite, fugiu não, ele saiu liberado, mas não voltou no horário. Deu uma rapidinha. E aí o Pedro perdeu a confiança nele, não chamou mais. Essa é a informação que eu tenho. O que aconteceu para terminar essa história? Aí eu falei, contei tudo, falei, vem cá, na entrevista que vai ter daqui a pouco com você, se eu te perguntar, você vai me responder ou vou passar um vexame que você vai dizer que não fala com a SBN? Não, não. Pode ir para a entrevista que eu vou responder. Fui para a coletiva. Eu fiquei sentado em um auditório que tinha uma pilastra, que eu fiquei sentado numa cadeira atrás da pilastra. Eu podia vê-lo, mas ele de onde estava não me via. Eu estou notando. O Rodrigo Pai, pergunta fulano, pergunta o outro. E eu estou vendo ele assim, o tempo todo. Me procurando. Se procurando. Me procurando. O cara falou o que queria fazer. Aí o Rodrigo Pai, mais alguém quer fazer uma pergunta para a gente encerrar a entrevista? Aí eu falei, eu quero. Aí fiz uma pergunta normal, não me lembro qual. Ele respondeu e depois ainda respondeu assim, Cícero, se você quiser fazer outra pergunta, pode fazer. Aí foi legal. E seu Filipão? Eu não fui à Copa do Mundo de 2002. Quando ele voltou, teve uma festa na CBF com todos os técnicos campeões do mundo e os capitães. Eu peguei, entrei, quando ele estava ali parado, fui lá, apertei a mão dele e disse parabéns aí para o título. Você estava certo. Não levou o Romário, mas o Ronaldo foi o grande destaque. Falei para ele, você estava certo. E aí, vamos bem. Até hoje, ele tem um respeito por mim. quando a gente faz, a última vez que eu estive com ele foi em Volta Redonda, se eu não me engano. Ele estava estreando no Atlético Mineiro. E aí, eu fui primeiro a perguntar e ele... Acabou, acabou aquele ranço. muito prazer em voltar a falar contigo. você.